Eu, meu ar, não fiquei sem chão E já fui a pessoa de do boicinho Carro paletinho, quebra de latinho Pessoa na boca, olha o som desse pontinho Carro paletinho, quebra de latinho Pessoa na boca, olha o som desse pontinho Carro paletinho, quebra de latinho Pessoa na boca, olha o som desse pontinho Carro paletinho, quebra de latinho Pessoa na boca, olha o som desse pontinho Aí, papinha da caiola, tô na onda embraxada O que é bom na bregadeira, que pouco pra vida que é pra dar O balão já tinha aceso, e eu já vou me curtir Pessoa na boca, olha o som desse pontinho Não podia gritar, tirou o meu ar Pessoa na boca, olha o som desse pontinho Pessoa na boca, olha o som desse pontinho Pessoa na boca, olha o som desse pontinho